E aí, gente? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque ao invés de escolher uma música e trabalhar o tema, eu fiz o contrário. Eu escolhi o tema e depois eu fui atrás da música. Por quê? Porque tá rolando um meme aí pela internet que eu tenho que confessar que eu não entendi muito bem a origem. Por que as pessoas estão fazendo isso? Você já deve ter visto na capinha aí que eu vou falar do Ben TV. Se você souber por que as pessoas estão usando o som do Ben TV em tudo quanto é lugar, me explica aqui nos comentários, porque eu não entendi, tá? Mas, já que o Ben TV tá aí em todas as redes sociais, eu escolhi a música Surfing Bird pra falar de pássaros. Eu vou falar como se diz Ben TV em inglês, vou falar de outros pássaros também e algumas expressões idiomáticas com bird. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela. Aqui eu falo de inglês, música e outras coisas. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Surfing Bird é uma música que ficou muito famosa com os Ramones, mas ela é originalmente de outra banda. Ela é uma música de 1963 de uma banda chamada The Trashman e ela é muito curiosa porque ela é a junção de duas músicas de uma outra banda que se chama The Rivingtons. Eu vou colocar aqui na descrição os links pras músicas, os vídeos, tudo que eu encontrar aqui no YouTube, tá? Essa música também fez muito sucesso, ela faz parte de muitas trilhas e eu acho que a mais famosa é a trilha de um filme do Stanley Kubrick que se chama Full Metal Jacket. Também eu encontrei o trechinho aqui no YouTube, vou colocar o link aqui na descrição, tá? Mas tem uns outros dados aqui, olha. O single vendeu mais de 30 mil cópias e foi o quarto lugar na Billboard Hot 100. Então foi uma música que fez realmente muito sucesso e a gente conhece até hoje, né? Então vamos aos nomes dos pássaros. Eu não sou uma conhecedora de pássaros, então eu escolhi aqui os mais famosos. Eu sei que tem um monte por aí, mas eu peguei aqui também pro vídeo não ficar muito longo e eu acabar falando de um pássaro que eu não conheço, nunca ouvi falar. Então eu peguei os mais famosos, tá? Então vamos começar aqui por dois que tem um nome meio parecido. Eu vou colocar a imagem deles aqui, eu vou colocar a imagem de todos os pássaros, tá? Eu vou colocar esses dois, eu achei até meio parecido, mas o nome em português é um pouco diferente, tá? Vamos pro primeiro aqui, que é o Rufus Hornero, que é o João de Barro, olha só. Rufus Hornero. Aí a gente tem o outro, que se chama Rufus Bellied Thrush. Rufus Bellied Thrush, que é o Sabiá Laranjeira. Eles têm um nome muito diferente em português, mas em inglês é parecido. Então eu até achei a imagem dos dois parecidos, mas não sei se tem alguma relação, deve ter, né? O próximo é o House Sparrow. Se você assistiu Game of Thrones, você já sabe qual é esse daí. House Sparrow é o Pardal, vocês lembram da personagem aí, o Pardal? O Sparrow, né? Que era em inglês. O próximo é Swallow, que é a andorinha. Olha só, diferente o nome, né? O próximo pássaro se chama Lark. Lark, que é a cotovia. E o próximo que eu tenho aqui, é mais famoso ainda, que é o Hummingbird. Hummingbird, vocês já devem ter escutado isso em algum lugar, esse nome, porque eu já ouvi como marca em alguns lugares aí. Hummingbird é o beija-flor. O próximo pássaro, na verdade, são dois. Eles são dois pássaros que, traduzindo, eles têm o mesmo nome. O primeiro é Raven e o segundo, Kroll. Traduzindo, eles têm o mesmo nome. Quem assistiu Game of Thrones aí, ó, mais uma referência, já sabe o que que é, porque eles falam muito dos Ravens. Traduzindo, eles são corvos. Então, tanto Raven é corvo, quanto Kroll é corvo. E eu fui procurar a diferença entre os dois. O que que eu encontrei? É que o Raven é um pouquinho maior, e eles têm uma diferença na cauda. Mas, eu vou colocar a imagem pra vocês aqui, eu não sei, eu vi só uma diferença pequena aí. Mas, traduzindo os dois, a gente vai falar corvo. A gente tem aqui mais dois pássaros que são parecidos, mas não são a mesma coisa. O primeiro é Dove. Dove, que é a pomba, aquela pomba branca. Vocês já devem ter visto aí, que é nome de sabonete, né? Dove. E, o segundo é o Pigeon. Pigeon, que é o pombo que a gente encontra na rua, assim, né? Ele é o mais comum que a gente vê por aí. O próximo pássaro é o Eagle. Eagle, que é um símbolo dos Estados Unidos, né? Eagle é a águia, tá? O próximo é Hulk. Hulk, que, se eu não me engano, eu não consigo me lembrar agora, mas é nome ou parte do nome de um filme, tá? Hulk, gavião. O próximo, Macaw. Macaw, que a gente fala muito em português e em inglês a gente não escuta tanto, que é Arara. Macaw, Arara. O próximo já é mais popular, que é o Parrot. Parrot, papagaio. O próximo, Pelican, que é pelicano, é bem parecido. Temos Seagull. Seagull. Então, olha o nome, Seagull, que é de mar, né? Seagull, que é a gaivota, que fica próximo do mar, né? Swan. Swan também é o mais popular, um pássaro aí que a gente conhece por causa da peça, né? A história, que depois virou filme também, que é o Cisne. E aí, temos o Tucan. Tucan, que é tucano. Olha só, parecido também, né? Tucan. Woodpecker. Woodpecker. Você deve conhecer o Woody Woodpecker, que é o pica-pau, né? Então, Woodpecker é o pica-pau. E o próximo que eu tenho aqui é o Vulture. Vulture. Quando eu estava preparando isso daqui, eu estava lembrando daquele filme lá do Crepúsculo, que tinha uma família que eram os Volturi. Eu acho que era alguma coisa assim em italiano. E faz muito sentido, porque Vulture é Abutre. Olha só, pode ser traduzido como Abutre ou Urubu, né? E aí, vamos para o Bente V, que é a estrela do momento. O Bente V. Ele tem um nome que tem a ver com o som que ele faz, tanto em português quanto em inglês. Em inglês, Bente V em inglês é Great Kiskady. Great Kiskady. Não é parecido com o som que ele faz? Então, é daí que vem o nome dele também. Agora, vamos às expressões. A primeira que eu tenho aqui é igual em português. Ela é One swallow doesn't make a summer. Então, uma dorinha não faz verão. A segunda, ela é muito parecida, mas tem uma mudança aí no final, que é A bird in the hands is worth two in the bush. Que é a expressão que diz mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Só que bush é arbusto. Então, aqui o pássaro não está voando. Ele está no arbusto. E aqui, tem duas expressões que falam que a pessoa é um patinho feio ou ela é uma pessoa bonita. Então, patinho feio a gente vai falar Ugly Duckling. E o oposto, né? A gente pode falar White Swan. Então, Ugly Duckling seria um patinho feio. White Swan seria um cisne branco. Então, um patinho feio já é uma pessoa que é considerada feia. White Swan, uma pessoa que é considerada bonita. Então, essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, aí no WhatsApp, nas redes sociais. Lembrando que se você souber a origem desse meme do Bentv, me conta aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.